Trans-América, o 10 do futebol, Éder Luiz. Alô, alô, ouvinte Trans-América de todo o Brasil. Vamos acompanhar um grande espetáculo por aqui. Eu, Éder Luiz, com o meu grande amigo Neto aqui pra comentar o jogo pra você aí em casa. Um grande jogo, um grande clássico daqui a pouquinho. Teremos o Corinthians, o São Paulo. O Corinthians, o Corinthians, minha vida. Autoriza o árbitro, rolou a bola. O 10 do futebol, Éder Luiz. É comigo no futebol, nota 10 do Rádio Brasileiro. Deus, América. Juan. Lindo passe ali na frente. Tá na cara do gol, só falta o goleiro. Uma balada de longe. Gol! Gol! É do Corinthians! Impressionante! Selva e negra falando alto! O Corinthians chega lá! Essa já foi! Philips. Nossa, o goleiro foi o grande culpado por esse gol. Um gol de oportunismo. Só empurrou pra dentro. Eu nem sei quantos segundos tínhamos de jogo. Boa passagem de bola ali. Que bom lançamento! Dominou bem. O ataque já se prepara pra um cruzamento. Não vai na direção do gol! Bom toque na chegada ali. Foi bem a zaga pra tirar. Tentou passar, mas a zaga foi bem. Foi bem no lance. Olha que assistência! Entrou limpo na bola. Segue o líder, a semana vital, líder em aços do Brasil. Para todos os objetivos, nós temos uma solução. Euro 17, crédito, seu correspondente bancário. Que categoria! Olha o talento! Vai descendo pro ataque. Passou no pé, grande chance. Arriscou, Dali! Que bola! Juan. Que bola! Achou bem o companheiro. Luciano. Essa saiu pela lateral. E você ligado no futebol. Nota 10 do Rádio do Brasil. Transamérica, obrigado pela sua audiência, torcedor brasileiro. Luciano. No meio do carinho tinha o zagueiro que trombada. Tá na área, manda pro gol. Perigo afastado pela defesa. Lateral. Ele procura alguém pra arremessar a bola. Fios, cabos, materiais elétricos e cabos teleconcertificados. É Megatron. 25 anos de qualidade em tudo o que conduz. Rafael. Michel. Corinthians. O jogo segue 1 a 0 por enquanto. Arredondou, amaciou. Passou certinho. Olha o gol pintando. Leva bem, faz boa condução. A bola é passada na lateral. Recebeu um passe com o açúcar. Linda jogada. Ele segue com a bola. Nossa, será que essa defesa comeu uma feijoada antes do jogo? Ele põe. Essa vai no gol. É sempre bom trocar passe em busca de espaço. Olha a batida de longe. Lindo lance. Gol. Mais um gol na conta dele. É o segundo de hoje. Quando se rapaz acerta o chute, é caixa. Mais um gol na conta dele. É o segundo de hoje. E esse gol... O juiz Zapita encerrando o primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Intervalo de jogo. Placar aponta 2 a 0. Vai autorizar, autorizou. Rolou a bola no segundo tempo. O teste do futebol. É comigo no futebol. Nota 10 do Rádio Brasileiro. Estou obrigado pela sua audiência. Você está na cara do goleiro. Olha que chance. É sempre bom. Ela vai para o gol. Lamenta o atacante. Perdeu a oportunidade. O goleiro foi bem na jogada para praticar a defesa. Exatamente, Éder. Assim ele facilita para o goleiro, Éder. Não era o lugar para chutar em gol. Olha a tentativa de cabeça. Bola batida. Passa com perigo. Perdeu. Perdeu. É sempre bom trocar passo em busca de espaço. Nossa, que bom enfiado de bola. Juan. Conheça a nova lixadeira com o ator de tal Fonda. Ele garanta o melhor acabamento para trabalho sem madeira. Drywall. E massa corrida. Leva bem. Faz boa condução. A bola é passada na lateral. Obrigado pela sua audiência. Você está na Transamérica. A melhor do futebol. Líder da audiência em São Paulo. Só dá a Transamérica nas ruas, nos carros, nos bares, nas avenidas. Transamérica conferindo a grande audiência no futebol do Brasil. Carrinho na bola. Lance normal. Segue o jogo. Saiu a bola pela lateral. Entre agora mesmo em parimete.com e faça a sua aposta nesse jogo. Parimete. Eles jogam. Você ganha. Parimete. Olha a bola na área. Fernandes. Levou a melhor ali a zaga. Todo mundo se manda para o ataque. Encaixou um bom lançamento ali. Só falta o goleiro. Não pode perder essa. Que coisa. Seria um grande lance. Uma grande chance se ele não estivesse impedido. Que pena. Seria uma grande chance se o impedimento não fosse marcado. Pausa no jogo. Vai haver uma substituição. Bom toque de bola ali. Bom toque na chegada ali. Bom toque de bola ali. Saiu a bola. É remesso lateral. Entre agora mesmo em parimete.com e faça a sua aposta nesse jogo. Parimete. Eles jogam. Você ganha. Parimete. Será que o time vai melhorar com essa substituição? Que categoria. Olha o talento. Passou no pé. Grande chance. Que categoria. Corta a zaga na hora H. Tirou a zaga. Obrigado pela sua audiência. Você está na Transamérica. A melhor do futebol. Líder da audiência em São Paulo. Só está a Transamérica nas ruas, nos carros, nos bares, nas avenidas. Transamérica conferindo a grande audiência no futebol do Brasil. Passou certinho. Olha o gol pintando. Mandou dali mesmo. Jogo parado. Impedimento. Seria uma boa chance de gol. A defesa tem que tomar cuidado com essa linha burra. Que pena. Seria uma grande chance se o impedimento não fosse marcado. E o técnico decidiu fazer uma substituição. Cansado daquele jeito. Ele não estava ajudando nada o time dele. A substituição foi correta. Enfiou o pé na bola o goleiro. Foi bem o zagueiro para cortar o ataque. Patinho tocou bem ali na frente. Bom toque na chegada ali. É sempre bom trocar passos em busca de espaço. É só ele e o goleiro não pode perder. Atenção batida direta. Defesa impossível do goleiro. Apita ao árbitro. Fim de papo. Fim de papo. Como é gostoso vencer. Eu acho que a festa vai continuar no venciário. E o público sempre gosta da visão de um ex-jogador. E acima de tudo um craque. Neto. Olha, eu acho que poucos times venceriam esta defesa hoje, hein? Eu e o Neto agradecemos a todos vocês pela companhia.